Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, uma ótima terça-feira para você e o papo aqui hoje é para você que está de repente querendo perder peso, querendo ganhar saúde, querendo ficar com uma forma física mais interessante, ganhando mais curtidas no Instagram e crushes lá no Tinder, tá bom? Se você quer melhorar muito a sua performance, hoje eu tenho um presente para você que é a presença do coach de qualidade de vida, professor Roque Luiz. Professor, que alegria tê-lo aqui. Ótimo, estamos aí, show de bola. Uma satisfação enorme sobre um assunto que todo mundo tem curiosidade, né? De como ficar mais magro, como ficar mais em forma. E eu queria começar a seguinte história contigo, quando a pessoa liga na televisão, às vezes até nas redes sociais e tal, sempre se oferece fórmula mágica. As pessoas falam, olha, se você tomar tal pílula, você merece a hora, se tomar tal chá, você vai emagrecer. E esse exercício assim queima durante tanto tempo. Se você botar uma cinta que dá choque na barriga, você vai ficar magro. Tem milagre, professor? Tem, tem um milagre é mudar a forma de pensar. Então, a gente costuma dizer isso, né? A gente vive numa esperança de algo que vá solucionar rápido o nosso problema. Quando, na verdade, a gente sabe que qualquer resultado pra saúde é algo que você tem que pensar a longo prazo. Porque, afinal de contas, ninguém quer perder peso só pra ficar um mês magro. Ninguém quer perder peso só pro casamento e depois acabou. Todo mundo quer ter um peso bom o resto da vida. Todo mundo quer ter saúde, energia o resto da vida. Então, quando a gente pensa em saúde, eu sempre falo, fuja dessas coisas milagrosas e instantâneas. Pensa naquilo que se você começar hoje, você vai fazer semana que vem, mês que vem, ano que vem, 10 anos da sua vida. Então, pensa em algo que seja sustentável. Essa que é a grande chave do negócio. Quando a gente fala de transformação da forma física, o que que é mais, o que que oferece o resultado mais impactante? A mudança na alimentação ou a prática do exercício físico? Que peso cada um tem nessa jornada? Boa, boa. Então, via de regra, pra perda de peso, a alimentação, ela influencia mais. Eu conheço casos de pessoas, assim, que correm maratona com sobrepeso. Eu também conheço algumas pessoas. Poderia até citar o nome, mas eu acho deselegante. Não, não, seria legal. Então, o que que a gente enxerga? Que a atividade física, como muita gente pensa, assim, ouço isso direto, tá? Final de semana, baixo, churrasco, vou tomar todas e tudo bem. Chega a segunda, eu corro e boto isso em crédito. Não tem problema. Não existe, gente, não existe essa relação igual conta bancária, tá? Pra ganha e perda de peso. Simples assim. Se eu fizer entrar na jaca o final de semana todo, na segunda, eu não consigo pagar. É tudo uma coisa de acuma. É sério isso? É sério. Eu perdi tanto tempo na minha vida. Eu tinha uma conta que na minha cabeça era o seguinte, cada cerveja que eu tomasse na sexta-feira era um quilômetro que andaria no sábado. Eu perdi meu tempo? Vai nessa. Perdeu seu tempo. Eu andei até... Perdeu tempo e fígado. Eu andei de Nova Almeida, Aracruz, e não deu nada. Fui até São Mateus e não tá dando esse resultado. Então é isso. Então, o jogo passa primeiro, na perda de peso, passa pela alimentação. A alimentação é a chave. Então, quer começar a perder peso rápido? Remodela a alimentação. Claro, gente, vai procurar orientação com uma pessoa. Não segue dietinha da moda, não segue dieta do Instagram. Que o que funciona pra fulaninha lá, que tem 200 mil seguidores, não é o mesmo que vai funcionar pra você. São estilos diferentes, são pessoas diferentes, metabolismo diferente. Então, o foco é na alimentação, não deixando de lado a atividade física. Porque os estudos mostram que quando você junta os dois, você não só perde peso de uma forma melhor, mas tem uma manutenção. E também a tonicidade da pele, né? Exato. Porque você emagrecer também e ficar tudo caído. Sem energia. Você tem um peso legal, sobe na balança, tô bem, tô lá com meus cinquentinha. Mas sem músculo, sem disposição pra fazer as coisas. Subir uma escada. Vai resolver. Então, o peso não é tudo. Então, às vezes, às vezes, vale mais a pena você ter 5 quilos a mais do que é o seu ideal e ter uma boa disposição em forma física do que você ter o pezinho certo lá, que falaram que você tem que ter e não ter isso, essa disposição. Quem te vê, assim, hoje, um cara forte, um cara com um corpo, assim, dentro do padrão esperado pra sua altura, pra sua idade e tal, imagina que você sempre nasceu com esse corpo. Você teve dificuldade pra poder driblar essa... Construir o corpo dessa maneira? Pois é. Eu fui uma criança que tinha um pouquinho de sobrepeso, não tinha muito, não. Mas aí eu lembro, eu contei essa história até recentemente pra um público. Eu cheguei a 117 quilos e um excesso de gordura que não combinava comigo. Eu tava assim, eu me olhava e falava, não sou eu. Foi uma época de muita ansiedade, fazendo mestrado e a gente... Naquela história de mestrado, você estuda, come na frente do computador, aquela loucura toda. Então, cheguei a um peso que não tinha nada a ver comigo. E aí eu tomei a decisão de fazer, bom, deixa eu mudar primeiro aqui pra depois mudar aqui. E é o que eu aconselho a todo mundo. Se você começa a emagrecer na mente, começar a pensar, por exemplo, por que que será que eu preciso, na hora que eu sento lá pra comer uma pizza, por que que será que eu preciso comer uma pizza inteira? Se eu já sei que o sabor da pizza é igual em todas as fatias e que uma ou duas vão me satisfazer, por que que eu tenho que ficar nessa história de comer ela até o final? Por que que eu tenho que ficar me enganando, dizendo que eu não tenho tempo pra fazer exercício, se 10 minutinhos de caminhada todo dia já me daria um bom resultado? Por que que eu tenho que ficar me inventando, desculpa, que eu não tenho dinheiro pra ir pra academia? Se eu posso fazer treino em casa? Tem um monte de treino que dá pra fazer em casa. Então, quando você começa a mudar a sua mente e ter uma mentalidade saudável, aí a consequência é a transformação do corpo. E essa questão da construção da mentalidade, ela é um exercício, ela é um fazer, assim, laborioso. Porque, muitas vezes, traz informações da sua infância. Quando você era criança lá e tua mãe chegava pra você e falava o seguinte, olha, não deixa a comida no prato, não. Porque a comida que você tá jogando fora aqui, as crianças da Etiópia poderiam estar comendo. Não tinha, né? Se eu fosse exportar daqui pra Etiópia, ele chega podre pras crianças, não é legal dar comida podre pras crianças também. Ou seja, sempre a gente teve esse negócio. Aí a pessoa se sente culpada em não conseguir comer tudo e ela se faz de lixeira. Ou que vai pro lixo, fala, não, eu vou jogar dentro de mim, que é mais interessante. Isso. Quer mais uma? Prêmio. É sobremesa. Sim. Come tudo que você ganha sobremesa. Faz, tira 10 na prova que você ganha sobremesa. Então, a gente já começa a ter aquela conexão mental do prazer que a sobremesa e o doce traz com um benefício que você adquiriu na vida. Pai e mãe que vê as crianças chorando também e que pra tirar ela do sofrimento oferecem um doce, um picolé, uma coisa pra poder... Que ela vai associando. O que me tira da tristeza é um doce. Então, inconscientemente, ela na vida vai buscar essa fuga. Eu já peguei vários atendimentos agora nesses processos de coaching em que a gente trabalha, por exemplo, a pessoa que tem... Tá lá nos seus 40 anos, mas tem uma ligação afetiva com o alimento que ela quer largar aquilo. Que, de repente, tem um vício, por exemplo, em macarrão à noite comer, porque lembra lá da infância que a mãe fazia, que voltava do trabalho, tinha toda aquela coisa afetiva e ela não consegue desconectar daquilo. Então, olha, pais e mães, façam isso agora, a não ser que vocês queiram dar um monte de trabalho pra gente, que é reprogramar essa coisa na cabeça. Mas comecem a mostrar pra criança outras associações legais que não sejam a comida. Comida não é prêmio, tá? Doce não é prêmio. Isso pode fazer parte... Não tô falando pra não dar doce, mas ele tem que fazer parte de uma coisa natural. Então, aqui e tal, come um docinho. A mãe não falar do mesmo. Ai, você tirou dez na prova, come um brócolis, toma. É, por que que não faz isso? Por que que não condiciona algo que vai ser bom pra saúde? Olha que coisa louca, né? A gente tá começando a viciar os nossos filhos em algo que lá na frente vira uma bomba relógio. Ontem mesmo foi numa palestra sobre diabetes que tava falando do número excessivo de pessoas tornando diabéticas no mundo por comportamento alimentar. E uma dica pode doer pra você, pode doer o que eu vou te falar agora. Mas o seguinte, provavelmente um pai e uma mãe não daria como prêmio pro filho, por ter feito qualquer coisa, uma carreira de cocaína. Você diz, não, cocaína jamais. Mas entregar açúcar em excesso, você tá entregando pra ele um vício tão grave e com consequências tão pesadas quanto a da cocaína. Por que você tem coragem de oferecer açúcar e não tem coragem de oferecer cocaína? Se em excesso o açúcar pode gerar um vício... Verdade, nos Estados Unidos já tem uma clínica de tratamento pra dependente de açúcar. E fizeram um estudo com um rato, olha que coisa doida. Pegaram lá um grupo de ratos, viciaram todos em cocaína, daí depois pegou e metade dos ratos ofereceu açúcar e aí depois juntou todo mundo pra poder ver como é que ficaria a sustentação do vício. Todos os ratos antes viciados em cocaína. Quando colocou açúcar, 90% dos ratos transitaram pro açúcar e deixou a cocaína de lado. Ou seja, o barato que o açúcar provocava era maior do que o da cocaína. Olha que coisa doida. E isso acontece também na nossa mente. Então essa euforia, essa coisa, ah, bem-estar, ah, briguei com meu namorado, me dá uma barra de chocolate. Por que você acha que isso funciona? Porque tem uma coisa aqui na mente que esses receptores captam que faz com que você se sinta bem. Agora, muito cuidado da gente começar com as nossas crianças desde cedo a fazer isso. Sim. Olha só, você está assistindo a gente, gostou desse primeiro bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo. E eu acredito que você vai ficar aí, sabe por quê? No próximo bloco, o professor Roque Luiz vai ensinar você a reprogramar a sua mente em relação a essa compulsão. Por doce mais ainda. Ele vai passar aqui pra você um programa de treinamento pra você, em uma semana, perceber como a atividade física pode fazer bem pra sua vida. Então a gente te espera no próximo bloco. É o menor intervalo comercial do Brasil. A gente está te aguardando, hein? Com o cartãozão Medicar, você e sua família tem acesso a serviços de saúde em clínicas modernas com alto padrão de qualidade no atendimento. Você pode fazer consultas, exames laboratoriais, raio-x, ressonância magnética e comprar medicamentos. Sabia que você também pode ter um plano odontológico completo e com seguro de proteção de acidentes pessoais? Tudo com um precinho campeão e uma pequena mensalidade por mês. Ah, e o melhor. O melhor é que com o cartãozão tamanho família você pode incluir vários dependentes. Acesse agora cartãozão.com.br ou ligue para 3-225-4700. E conheça o Medicar, cheio de vantagens e benefícios pra você e a sua família. Estamos de volta com o Bom de Papo. Hoje conversando com o coach de vida saudável, Roque Luz. Roque Luz, o primeiro bloco foi sensacional. Quem não viu o primeiro bloco já tem que correr no YouTube, né? Pelo amor de Deus. Porque você vai lá, pega, porque foram dicas poderosíssimas. Foram dicas tão ricas que eu vou te servir um café aqui. Porque é um presente, muita entrega de conteúdo, cara. Uma das maiores entregas de conteúdo por minuto. Batemos recorde. Obrigado. Tim-tim. Eita. O café é um elemento estimulante pra atividade física também, né? Também, também. Vale a pena usar. Eu recomendo o uso do café, de preferência sem açúcar, até pra não elevar muito a insulina e a glicose ali na hora do treino. Mas é uma boa pedida. E vou te apresentar. O Café Cafuso tá lançando agora o Extra Forte. Pra quem gosta de café encorpado, olha aí. Fica logo de presente pra você aqui. Opa, obrigado. E você que tá aí, você pode encontrar o seu no supermercado perto da tua casa, tá bem? A gente vai pra um Papo de Rua. É um quadro do nosso programa que eu fui pras ruas perguntar pras pessoas qual é a dor de estimação que elas possuem. Vamos ver o que elas falaram pra gente. Papo de Rua. Olá, eu sou o Fábio Flores e hoje eu vim às ruas pra saber qual é a sua dor. Qual a sua dor de estimação? Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é a sua dor de estimação? Aquela dor que tá contigo todo dia. Dor nas costas. Há quanto tempo você sente essa dor nas costas? Ah, já tem um tempinho já. Tá doendo agora? Não, agora não. Eu já tomei remédio hoje. Qual é a dor de estimação do senhor? A dor que o senhor sente todo dia? É a nervo de ciádeo. Qual remédio o senhor tem usado pra se livrar dessa dor? Já usei vários remédios, nada me curou. Qual a esperança do senhor agora? É Deus. Qual é a sua dor de estimação? Aquela dor que tá com a senhora todo dia? Dor? O joelho. Há quanto tempo a senhora convive com a dor no joelho? Quatro anos. Quatro anos com a dor no joelho. Mas não te impede de vir na rua e comprar as coisas. Ah, não. Eu tô de... Eu vou... Pega a begalinha, né? E pronto. Dá até pra dar uma dançadinha, né? Dá um... Ai, um pouquinho. A dor de estimação, rapaz, eu não tenho dor não, velho. Nenhuma? Pelo incrível que pareça, 48 anos de idade, graças a Deus eu não tenho nada que reclamar de dor. E qual o remédio pra não sentir dor? Ah, pra praticar bastante exercício físico. E qual a melhor atividade física, então? Ah, claro que é dançar, né? Fazer dança de salão. Como é que é, Valão? É sempre bom, né? Você chegar, fazer certos movimentos. É não, meu amor? Dança de salão, se quer abrir. Não, não, vai cá. Eu gosto de desenho. É só dançar. Só abrir, ó. E aí? Ah. Qual é a dor de estimação do senhor? Aquela dor que tá todo dia contigo? Não. A dor que eu tenho é vontade de trabalhar. É vontade de estar aí disponível. Botar a gente, trabalhar, no ar livre, assim como esse aqui. Não é. Eu não sinto dor nenhuma. Deixa um recado lá pro pessoal preguiçoso. Rapaz, não adianta. Se o cara ficar dentro de casa, com sua cabeça, ou de ouro, poxa, até não é pra fazer? Vai a luta, rapaz. Bota uma bolsinha embaixo lá nesse, igual o casinho. Casinho de 40 anos que o casinho trabalha como anotecendo em porta de loja, rapaz. Todo mundo conhece o casinho. Casinha, rapaz. É a solução. Pro celular ficar direitinho, chama o... Chama o casinha, rapaz. As pessoas às vezes me perguntam o que eu faço pra ter as minhas contas equilibradas o ano inteiro. Bom, sempre que eu preciso de dinheiro, eu vou na DaCasa Financeira. A DaCasa me ajuda e ainda dá até 60 dias para começar a pagar o meu empréstimo pessoal. Além de ter dinheiro na mão, na hora e sem complicação, eu ainda aproveito para pagar todas as minhas contas com muito mais facilidade e segurança. É mais fácil viver assim, com uma vida equilibrada. Conheça o empréstimo online da DaCasa Financeira. Tá aí, ó. O pessoal falando lá, apesar das dores, apareceu o Roberto Cigano, grande dançarina aí. E falando que a dança já ajudou ele a se libertar de dores. Bom demais. Isso. Eu queria saber o seguinte. A gente no bloco passado, a gente prometeu que ia dar um treinamento para a turma, que em uma semana ela poderia começar a perceber os efeitos da atividade física no dia a dia. Sem muito esforço, sem precisar de academia, com os recursos que ela possui. O que você pode oferecer? É muito simples. Muita gente fica achando que treinar é algo complexo. Mas vamos lembrar lá, antigamente, como é que era. Não tinha academia, não tinha nada e mesmo assim as pessoas conseguiam ter movimento. Então, qual que é a grande pegada? Eu tenho a opção de fazer um treino mesmo, sentar ali, parar no momento do meu dia e fazer lá 10, 15 minutos. Ou eu tenho uma opção, ao longo do meu dia todo, fazer substituições de coisas que gerem mais movimento. Então, usar mais escada ao invés de elevador, ir na padaria a pé, pegar as crianças na escola, vai a pé, tentar se locomover mais de bicicleta. Então, a gente tem várias opções para ter um dia a dia mais movimentado. Quando a gente fala de treino, eu vou parar lá 10 minutos para dar um treino. E não precisa mais do que isso, tá, gente? Não vem com essa história de, ah, se eu não fizer duas horas de academia, eu não vou ter resultado. Esquece, você já caiu por terra há muito tempo. Vale muito mais 10 minutos, 15 minutos todos os dias do que você ficar duas horas, duas vezes na semana. O peladeiro, né, de final de semana também. Exatamente. A semana toda parada e joga duas horas. E joga, nossa, quantos caras já vi de lesão grave, sabe? Aí o cara fica sem jogar há dois, três meses, porque não tem o hábito, não tem a continuidade. Então, vale muito a pena você todo dia fazer alguma coisa. E eu sempre vou pelo básico. O movimento mais básico é o nosso sentar e levantar. Outro movimento tranquilo e fácil de fazer, deitado no chão abdominal. Coisinha simples, pega qualquer peso em casa, levanta aqui, levanta no alto e volta. Eu até posso me comprometer com o pessoal a montar um treininho, deixá-lo na minha rede social, só entrar lá e acessar para ver depois. Estão fechados. Qual a rede social que ela pode procurar? Então, pode entrar no Instagram, arroba rockluzoficial ou rockluzwellnesscoach no Facebook. A gente, de repente, deixa o link aqui no letreiro. Aqui, nos caracteres, como é que escreve o wellness, que já deu uma dificultada aí. Mas se você buscar rockluz, o meu nome é tão comum, né? É capaz de você não encontrar outro rockluz aí na rede social. E aí, vou colocar lá para vocês, especialmente, um treino para fazer em casa. Gente, é muito simples. E dá resultado. Dá resultado. Claro, você falar, nossa, mas eu quero ter 10% de gordura, eu quero ficar com o abdômen trincado. Pera lá, né? A gente está falando de algo para você ter uma qualidade de vida melhor, diminuir sua pressão arterial, não precisar de ficar dosando glicose direto, porque sua glicose vai abaixar. E o bom da atividade física, também regular, é que você pode até diminuir a dosagem de remédio para dormir. Exato. Porque você induz ao sono profundo. Induz ao sono a atividade física. Então, benefício tem um monte, seria mais outros dois programas, só para eu falar de benefício de atividade física. Não precisa nem de vender isso mais, porque tem um monte de programa, televisão, rádio, se você pegar jornal, tem um monte de gente que já fala isso, não vamos gastar tempo dizendo por que é tão importante. Isso todo mundo já sabe. O fato é, o simples funciona. E qual que é a grande receita que você tinha me perguntado da história de mudar a mente, né? É que esse é o grande jogo, né? Primeiro você vai ganhar aqui para depois... Exato. Mudar a mente é a chave. Eu começo mudando aqui, para depois o meu corpo acompanhar. Então, qual que é o primeiro passo? Todo mundo fica naquele discurso de que saúde é o bem mais importante, parabéns, felicidades, muita saúde para você. Mas, na verdade, na prática, nem todo mundo dá a devida importância, não é? Todo mundo tem aquele discurso bonito, mas na hora de praticar mesmo, a pessoa, ao invés de sair para caminhar, prefere sentar e tomar uma cerveja. E, geralmente, as pessoas só sabem que tem saúde quando elas perdem. Quando perdem. Quando perdem, ela levou o valor da saúde. É o tipo do problema, é isso, e às vezes é tarde demais. Então, o primeiro passo é, defina para você por que é tão importante cuidar da sua saúde. Se você não der a devida importância, você não vai fazer nada. Segundo passo, bem simples, faz um planinho básico. Qual que é o meu planinho básico? Ah, todo dia, depois do almoço, eu como sobremesa. Isso está me atrapalhando. Então, o seu plano básico é passar uma semana sem sobremesa no almoço. Ah, eu não faço movimento nenhum. Seu plano básico é 10 minutos de caminhada todo dia. Crie o seu planinho básico. Terceiro passo, antecipar. Na noite anterior, antes de você ir dormir, desliga a televisão, desliga o celular, desliga tudo para ter um sono bom. Antes de dormir, pensa. Como é que eu vou levar o meu dia de amanhã para eu conseguir fazer a minha caminhadinha, fazer um almocinho mais saudável, tirar essa sobremesinha? Como é que eu vou fazer para adequar o meu dia? E, por último, tenha na sua mente a seguinte frase, eu já decidi. Se você falar para você todo dia, eu já decidi que eu vou perder peso, eu já decidi que eu vou ser mais saudável, você não vai ter desculpa que vai te parar. Não fala que vai tentar ser saudável. Não, não, não. A gente não tenta, não. A gente faz. Quem quer, faz. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente já passou por um momento de superação na vida. Se já passou por qualquer momento de superação na vida, então significa que você tem força para vencer qualquer coisa, inclusive a preguiça de fazer uma coisa. Sim, e quando você falou sobre os motivos que levam uma pessoa a decidir viver uma vida saudável, são tantos, gente. Vamos pegar alguns exemplos só para a pessoa sintonizar o que é possível. Você imagina o seguinte, você gostaria de ver teu filho, teu neto crescer? Gostaria de acompanhar o crescimento do seu filho? Imagine se você tiver um infarto, se você tiver algum problema e você venha a perder a vida ou ficar com dificuldade de mobilidade. Você já imaginou? Você quer chegar numa vida mais senil, a vida de idoso, com gente precisando te levantar da cama, te levando até o banheiro. Como seria se você tivesse a sua musculatura plena, que te desse autonomia para poder sair? Liberdade. Eu ouço muito isso de alguns idosos que falam, nossa, como eu me arrependo de eu não ter cuidado mais da minha saúde. Hoje eu dependo de todo mundo para tudo. Eu não consigo nem ir no banheiro sozinho. Mal me levanto da cama. E não precisa nem de pensar em idoso, não. Tudo bom, você está aí com seus 30 aí, está falando, ah, idoso é daqui 40. Mas vamos pensar rápido aqui agora. Imagina você cansando menos no seu dia a dia. Imagina você conseguindo subir a ladeira para ir para casa, por exemplo, uma escada, etc., e não chegar lá em cima bufando, né? Podendo correr atrás dos seus filhos, brincar com eles. Vou até mais longe. Imagine você podendo ter uma disposição para o momento do romance. Ah, esse momento, rapaz, tem que ter disposição. Como que a sua namorada, como que a sua esposa gostaria mais de você? De repente ela nem te trocaria. De repente, ó, ó, rapaz, olha só, um bom motivo aí. Mais um bom motivo, exatamente. Para você não terceirizar essa função. Estamos em termos de globalização, preciso terceirizar, mas não essa. Não essa. Essa não precisa. O que é mais eficiente, professor Roque Luiz? Uma caminhada ou uma corrida? Boa pergunta. O mais eficiente é aquilo que você consegue fazer sem grandes danos para o corpo. E vou dar um exemplo. É muito comum a gente ver no calçadão pessoas correndo, que a gente tem a impressão que o corpo está sendo jogado para frente, né? Está largando, assim, aquela corrida que você se joga. E, às vezes, é uma corridinha tão de baixa intensidade que ela mais machuca o joelho, o tornozelo, o quadril, do que gera um resultado. Então, eu sempre falo. Você vai transitar para a corrida depois que você estiver fazendo. Sabe aquela caminhada quando você está apressado? O ônibus está chegando, mas você não pode correr? E aí você dá aquele passo apertado mesmo? Quando você estiver no extremo desse passo apertado, já não... Poxa, já não estou cansando mais. Caminhar muito rápido, aí eu começo a correr. Porque muita gente acha que correr é o que perde peso. Não é. Uma caminhada rápida, vigorosa, que a gente chama, ela é muito mais eficaz do que um trotezinho lento. Boa, boa. Uma dica poderosa aí. E outra coisa. Qual é o melhor horário para a pessoa se exercitar? É de manhã, é de tarde ou é de noite? Que o organismo dela vai oferecer melhor resultado? Pois é, essa é outra grande pergunta que sempre tem. Não existe um horário certo. Cada um tem que saber aquele momento que se sente mais, com mais exposição e outra. Se for treinar à noite, aí é um detalhe, observar se não atrapalha o sono. Porque para muitas pessoas deixa mais eufórico. Deixa mais eufórico, é. Então fala, Roque, emagreço mais malhando de manhã ou de tarde ou de noite? Você emagrece mais malhando em qualquer horário. E comendo. E comendo mesmo. Mas procure ver aquele horário que você tem à disposição e que não interfira nas suas atividades do dia. Maravilha. Professor, excelente, excelente papo, dicas poderosas para você. Procura lá no nosso YouTube, porque a gente deixou aqui o endereço do professor Roque Luiz para você pegar a fichinha do treinamento. Vamos falar novamente quais são as redes. Rede social no Instagram, arroba Roque Luiz Oficial. E no Facebook, busca só como Roque Luiz, que você vai aparecer lá alguma coisa de coach. Sou eu mesmo. E vai ter um treinamento para você. Está certo? Show. E em uma semana você vai poder produzir um pequeno milagre na tua vida. Amanhã eu te espero aqui. Um forte abraço e até. Até a sua vitória. Bom de papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota mil. Entrevista pegadinha tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alta astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alta astral. É bom de papo, bom de papo. 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 Obrigado.